Um outro risco que também vem sendo alertado pelas nossas autoridades se refere à febre amarela. Aliás, a vacinação está em baixa. O Brasil, em especial o Estado de São Paulo, não tem atingido a meta de vacinação. Tem vacina nos postos de saúde. Muita gente fala que é de graça, né? Eu não costumo dizer que é de graça porque é com o dinheiro dos impostos que se compra a vacina. É o retorno que se tem dos governos, né? E é nada mais do que justo comprar o medicamento e disponibilizar isso na rede pública. Então não é de graça. Mas está lá disponível e mesmo assim as pessoas não procuram para tomar as doses da vacina. E o alerta, ele vem sendo feito exatamente agora por alguns motivos. Alguns casos foram confirmados e também com a chegada do carnaval, muitas viagens acabam sendo registradas. Tem a reportagem aí? Joga na tela. Vamos ver. O Centro de Vigilância Epidemiológico do Estado de São Paulo fez um alerta para o risco de contaminação pela febre amarela. É que no fim do mês de janeiro o Estado registrou o primeiro caso da doença desde 2020 na zona rural de Vargem Grande do Sul, que fica bem na divisa com Minas Gerais. Então quem vai viajar aí para regiões de mata precisa redobrar os cuidados. No momento, a cobertura vacinal contra a doença aqui no Estado de São Paulo é de 64%. Por isso, a imunização se torna ainda mais importante. Busquem a vacina da febre amarela com pelo menos 10 dias de antecedência. Isso se dá devido ao alerta, principalmente de estados vizinhos, no qual foram confirmadas episotias para a febre amarela. E infelizmente aqui no Estado de São Paulo confirmamos um caso em zona rural. Então, lembrando para todos vocês que vão viajar nesse carnaval, principalmente para a zona rural, para as matas, busquem a vacina da febre amarela e aproveitem para atualizar a sua carteirinha de vacinação e a carteirinha de vacinação do seu filho. Pois é, não é à toa que vem sendo feito um trabalho de conscientização sobre a importância das vacinas. Não é só sobre a Covid, tem vacina para a febre amarela, tem vacina da gotinha, da paralisia infantil, tem vacina também para a gripe e outras enfermidades que também as pessoas têm que procurar os postos para tomar as doses da vacina.